Saudações meus amigos aqui do canal TTTec, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui assistindo mais um vídeo e se você chegou agora, seja muito bem-vindo, venha fazer parte da nossa família eu sou o Thalisson Teixeira aqui do canal TTTec, estamos no ar no nosso site no tudomtecnologia.com desde 2011, trazendo as principais informações do mundo da tecnologia e também trazendo os principais descontos no mundo dos smartphones e muito mais agora também no nosso grupo de descontos no WhatsApp e Telegram que o convite eu já deixo na descrição, então se inscreva no canal, ativa as notificações porque aqui sempre tem conteúdo com imparcialidade ontem eu publiquei o vídeo com as minhas apostas em descontos para smartphones na Black Friday se você ainda não assistiu esse vídeo, confira que lá tem análise entre vários aparelhos da Asus, Samsung, LG e entre outras oportunidades que você pode ter aí na Black Friday porém faltou alguns, lembra? faltou claro a seleção de iPhones, eu acabei esquecendo de incluir naqueles vídeos os aparelhos da Apple por isso eu estou gravando aqui para trazer justamente esses aparelhos quais iPhones podem entrar em promoções na Black Friday 2020 quer descobrir? então nesse vídeo eu vou contar para você a minha opinião a minha análise sobre quais aparelhos devem ter descontos agressivos aí para a BF 2020 quer descobrir? vem comigo iPhone SE é o primeiro da lista, esse aparelho não caiu no gosto da galera e claro ele tem um projeto defasado, o design, a construção dele ainda remete ao iPhone 7 de muitos anos atrás apesar de ter um chipset poderoso, mas fica para nós, é um aparelho aí que agrada a um público bem restrito para quem realmente quer ter um iPhone com chip moderno e gosta de um aparelho mais compacto eu particularmente jamais compraria o iPhone SE de acordo com as minhas necessidades mas as minhas são diferentes das suas, então se você está de olho no iPhone SE é um aparelho que deve ter descontos agressivos aí para a Black Friday 2020 o iPhone XR ou iPhone XR como você queira chamar é outro aparelho da Apple que deve ter descontos aí interessantes para a Black Friday 2020 ano passado a gente teve boas ofertas para esse dispositivo tivemos também para o 8 Plus e o XR é um aparelho interessante, oferecendo ótimo desempenho excepcional para quem curte redes sociais, principalmente o Instagram afinal de contas o iOS tem uma otimização melhor para essa rede social tem uma bateria com boa autonomia e como a gente já sabe vai ser atualizado aí por mais alguns anos o que é bem bacana, se você está de olho no iPhone XR é provável sim que na Black Friday você consiga bons descontos porém vale lembrar que você pode conseguir bons descontos mas não necessariamente os melhores preços do ano, os menores preços históricos então fica de olho, entra no nosso grupo de descontos no WhatsApp e Telegram está na descrição desse vídeo o convite porque se tiver promoções de verdade eu mesmo vou enviar e a gente vai fazer a cobertura completa da Black Friday 2020 não só de smartphones, mas de produtos de tecnologia de forma em geral e a minha última aposta para aparecer com bons descontos na Black Friday é o iPhone 11, esse aparelho que continua em fabricação iPhone 11, iPhone XR, iPhone SE, todos eles a Apple continua a produção e o 11 deve aparecer com bons descontos afinal de contas já acabou de lançar o 12 e a linha anterior, o 11 deve aparecer com bons descontos lembrando que o 11 Pro saiu de linha o 11 Pro Max também saiu de linha então não deve aparecer descontos aí desses dois aparelhos mas o iPhone 11, a minha aposta é que ele apareça assim mais barato para Black Friday 2020 tá Alisson, mas eu estava de olho mesmo era no iPhone 7 Plus, no iPhone 8 Plus será que na Black Friday 2020 a gente vai ter descontos para eles? improvável, o iPhone 7 Plus já foi descontinuado desde o ano passado então não tem mais estoque desses aparelhos nas lojas o 8 Plus você acha muito raro em uma loja ou outra pode ser que sim, dependendo da loja se a loja tiver muito estoque do 8 Plus pode ser que ela queira liberar e afinal de contas é um aparelho descontinuado porém é improvável justamente por conta disso geralmente quando um aparelho é descontinuado as lojas tem estoque baixos e não costumam ter grandes promoções para esses dispositivos já para a família iPhone 12 a tendência é que a gente não tenha descontos tão agressivos historicamente os descontos maiores são de modelos que já tem vários meses de mercado ou na linha do ano anterior como a gente viu na Black Friday 2019 como eu já citei que teve iPhone XR e iPhone 8 Plus com desconto esse ano é provável que a gente tenha iPhone XR novamente iPhone 11 agora entrando nessa lista o iPhone 12, como ele foi lançado com preço muito caro pode ser que tenha uma gordura aí para queimar e a gente tenha alguns descontos sim na Black Friday e tudo isso você acompanha no nosso grupo de descontos no WhatsApp, Telegram, pega o convite e entra lá bem, essas são as minhas apostas em relação aos modelos da Apple para Black Friday 2020 você está de olho em algum iPhone? comenta aí que eu quero saber se você está pensando em comprar um iPhone SE, um iPhone XR, iPhone 11 ou quem sabe está com dinheiro sobrando e vai comprar o iPhone 12 comenta aí que eu quero descobrir não se inscreveu? se inscreva no canal ativa as notificações e claro, deixa aquele like grande abraço eu sou o Thales São Teixeira e vou ficando por aqui tchau, tchau 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 tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.